Falsificação de componentes da Session, que é uma empresa brasileira, bem curiosa essa história. Bom, antes de falar sobre esse negócio da Session, falar sobre Tour dos Alpes, rapidamente, acabou hoje apenas 5 dias de competição, na média as etapas tem alguma coisa próxima de 140, algumas etapas mais curtas, que isso é uma competição de 5 dias super explosiva. Vários nomes importantes, principalmente Chris Froome. O Chris Froome, ele tá fazendo uma preparação super específica, com um calendário de competição super reduzido. O Chris Froome apareceu super bem, eu acho que nos 2, 3 primeiras etapas ele tava um pouco mais agressivo, se testando um pouco mais, como ele tinha, como a Sky tinha 2 ciclistas aparecendo constantemente na classificação geral, eu acho que ele resolveu tirar um pouco o pé, ou pelo menos é o que eu quero acreditar. Dentro desses 5 dias, foi engraçado, porque a Sky, ela venceu. A primeira etapa, segunda, daí a terceira, a vitória do Fausto Manzada, quarta etapa Sky de novo, e hoje quinta etapa, de novo vitória do Fausto Diocatoli. Ou seja, de 5 etapas, 3 vitórias da Sky e 2 vitórias da Diocatoli, do Fausto Manzada. Eu não sei se esse cara é novo, eu não conhecia ele, mas com certeza se ele tiver lá os seus 20, 20 e poucos anos, ele se mostrou super forte e vitorioso, porque não adianta ficar na fuga lá que nem um louco, é legal pra equipe, mas se o cara não ganha, não gera necessariamente o interesse tão grande de outras equipes, do que quando o cara sai pra fuga e ainda consegue ganhar a etapa. Impressionante, na classificação geral, o Sivakov da Sky ficou em primeiro, o Guggenheim da Sky em segundo, e o Vincenzo Nibali em terceiro. Vincenzo Nibali, ele deu umas brincadas lá de fazer umas acelerações nas montanhas mais explosivas, terminou em terceiro na classificação geral, isso mostra que o Nibali, ele está pronto, ou está ficando pronto para as grandes voltas. Em relação ao tour dos Alpes, que aconteceu na Suíça, é isso. Em relação ao que está acontecendo no Brasil, tem vários canais, vários sites, fazendo a cobertura do que parece que está sendo muito legal, a Copa Internacional de Mountain Bike, em Araxá. Bem legal, isso são quatro dias de competição, né? Maratona, contra-relógio, short track e cross country. Até onde eu vi, né? O Avancini, ele está dominando, mostrando o quanto completo ele está, ganhando todas as categorias, todas as provas até então. A Jaqueline Mourão é a brasileira que tem andado melhor, mas parece que tem umas gringas, né? Uma argentina. As menininhas lá estão dando trabalho. E é isso, dos vídeos que eu assisti, o mais curioso, o que eu mais gostei, foi do Bikecast, falando sobre a história dos bigodes, do pessoal da organização. Para vocês se inscreverem no canal Bikecast, que o vídeo é muito legal. Eu gostei, mas gostei muito, não gostei pouco, não. Daí tem um cara que tem uma sacada, que deixa o vídeo super descontraído. Além disso, dá para perceber que tem um entrosamento da organização, entre os componentes da organização. Você começa a perceber o outro lado da competição, que é muito bacana. Top o vídeo do Bikecast. Uma pequena observação, que pode soar como uma crítica, e eu não sei se necessariamente é uma crítica, mas, olhando a prova de maratona, o Henrique Avancini é o atual campeão mundial de maratona. Ele é o melhor cara do mundo na maratona. Se eu, humildemente, estivesse na mesma competição que ele, se eu estiver na frente do Henrique Avancini, eu não vou aprender nada. Eu não vou ver o momento que ele bebe água, como ele bebe água, aonde que ele come, como que ele acelera, como que ele passa pelos obstáculos, qual que é a cadência, que momento que ele prefere girar mais, que momento que ele prefere pedalar mais pesado, quando que ele pedala em pé. Tudo isso são coisas que, se você estiver atrás dele, você vai colocando na sua caixinha, na sua caixinha, e talvez você consiga aprender alguma coisa. E talvez com a chance de, no final da prova, competir de igual para igual, se é que isso é possível nesse momento. Mas a impressão que eu tenho dessas competições que o Henrique tem participado no Brasil, eu acho que, ocasionalmente, pela dinâmica da prova, você estar na frente dele, mas os vídeos que eu assisti tinham alguns atletas insistentemente, tipo, ditando o ritmo para o cara que você poderia estar na roda dele aprendendo. Então, eu não sei se é uma dica ou se é uma crítica em relação a isso. É isso a Copa Internacional. Falsificação do Cubo da Session. Cara, eu achei muito legal, eu não resisti. A hora que eu vi a falsificação, eu liguei para o Fernando da Session, eu falei, Fernando, parabéns. Ele falou assim, por quê? Ele falou, meu, os caras estão falsificando os componentes da Session. Isso é o que todo empresário quer. Chegar no ponto onde o seu produto, a sua empresa, ela é tão sólida e tem um produto tão bacana que as pessoas queiram copiar. Isso é a parte bacana. É lógico que a parte que é uma droga é as pessoas copiarem o produto. Não tem explicação. Espero que a Session consiga identificar e tomar as providências cabíveis para que isso não aconteça. A parte legal é que é uma forma de, né, indesejável de reconhecimento de que você tem um ótimo produto. Em relação ao produto, tem no Instagram deles, tem um post específico, ele explicando como que funciona o Six Monkey. Porque o cubo que foi falsificado, ele não só é uma falsificação, como tem um sistema que é completamente, não tem nada a ver com o diferencial do cubo da Session. Então, primeiro que o cubo da Session, geralmente, ele é preto, né, todos os cubos que estão em linha é preto, tem a gravação. E no sistema interno do Free Hub, tem o sistema Six Monkey com 102 encaixezinhos, que é o que te mantém mais conectado. Então, quando você tá com a roda livre, quando você volta a pedalar, você não tem gapzinho, você tem um engate rápido. Além disso, eles têm todas as peças de reposição. Free Hub, eixo, macaquinho, né? Existe diferença, não é? Cubo não é tudo igual. O grande diferencial do cubo é a parte interna, é a parte de precisão. Então, se informe quando você for comprar o cubo, não compra só pela cor. Última informação. Estarei presente no Brasil, na Taça Brasil de Mountain Bike, dia 19 de maio, que será o mesmo percurso do Campeonato Brasileiro em julho. Algumas pessoas perguntaram, elas estão confundindo, porque no Campeonato Brasileiro existem as categorias para os amadores. Então, é uma oportunidade de estar no mesmo final de semana, participar da competição na mesma pista dos caras da elite que irão participar do Campeonato Brasileiro. De mountain bike, de cross country, de maratona e de downhill. no Campeonato Brasileiro, então você pode se inscrever. Eu vou me inscrever, eu sou amador, eu não sou da elite. Em maio, que é o que eu vou estar presente também, é no mesmo lugar, é a mesma competição que também é para amador. Então, é uma oportunidade de você treinar no percurso aonde vai ser o Campeonato Brasileiro, que você também pode participar e que eu também vou participar. Por isso que eu estou tão empolgado. Porque, afinal de contas, eu vou estar lá no mesmo final de semana, participando no mesmo percurso que os caras da elite vão participar. Então é isso, tchau, bom final de semana.